Check-up no rádio. Descobri tudo ontem, viu Alex? Doutor Belizio Neto, médico geriatra, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia Marcos, bom dia Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes, a todos os internautas, uma satisfação mais uma vez participar aqui do quadro check-up no rádio, falando sobre saúde e envelhecimento, falando sobre envelhecimento saudável e doenças relacionadas ao idoso. Você participou recentemente de um congresso nacional de geriatria em Fortaleza, o que foi discutido nesse congresso? Bem Marcos, na verdade foi um evento norte-nordeste, a nível norte-nordeste, no final de semana, semana passada. Participou e algumas temáticas que são do dia-a-dia foram abordadas e algumas coisas novas. Na verdade o congresso foi uma volta dos eventos presenciais, a gente já estava com muitas saudades, eventos remotos tem seu papel, mas não deve muito provavelmente ser o dia-a-dia, a gente tem dificuldade de manter aquela rotina de trabalho e ainda assistir um congresso, tem que sair mesmo. Bom, de forma que algumas temáticas que estão em pauta sempre, mas que trazem novidades, foram debatidas. A primeira delas foi o uso da cannabis, dos cannabinoides, daquela forma de tratar algumas doenças através do nosso sistema endocannabinoide, que é aquele derivado da maconha sem o THC, que é a substância que é o cannabinoide que causa a dependência. Então o extrato do cannabinoide foi debatido e cada vez mais vem ganhando corpo no receituário de médicos de diversas áreas. Já se muito consagrado, o uso dele dá na epilepsia refratária. Tem se colocado bastante essa medicação, muita robustez tem se ganhado no uso de dor crônica, os pacientes que sofrem com fibromialgia, com enxaqueca, dores osteoarticulares crônicas, tem sido uma arma importante para se usar. E na demência também, principalmente, o que vem se mostrando com mais eficácia é nos pacientes com a demência avançada, com sintomas comportamentais severos, refratários a tratamentos convencionais. Aqueles pacientes que mesmo bem medicados, eles ainda se agitam, ainda fogem, ainda ficam agressivos. Então o uso dos cannabidióis, do cannabinoide, ele tem sido utilizado bastante nessa aí. Assim, foi-se discutido algumas nuances do tratamento, foi-se discutido hoje em dia uma medicação que tem na farmácia, acessível, uma medicação que qualquer médico pode prescrever e que tem sua parcela de público, seus sintomas, sua proposta ainda se definindo, mas a gente já enxerga alguma coisa nessa via do sistema cannabinoide, que é um sistema que a gente possui, que ele precisa ser modulado. A história que tem é que eles são, devem ser modulados. Então foi um dos destaques, eu diria. Conversou-se também muito sobre o idoso frágil, né? Essa é a expertise da geriatria, daquele idoso multimórbido, daquele idoso com várias comorbidades, daquele idoso que já tem ali uma limitação para a marcha, tem uma marcha mais lenta, que ele tem dificuldade de manter o peso, tem o apetite já um pouco alterado. E essa síndrome que tem todo um contexto que se acumula, a gente costuma dizer que é uma síndrome, não é que o idoso seja fraquinho, ele não só tem a força que é perdida, ele tem um sistema complexo de alterações, ele tem toda uma cascata de perdas, não só na força, mas na, eu diria assim, reações químicas dentro dele, que fazem ele perder, perder, perder e essa perda ir alimentando a própria perda, ele ainda definhando. Então esse idoso frágil, que por N motivos chegou nesse estágio de fragilidade, foi-se muito discutido. Como é que a gente vai abordar o frágil com osteoporose? Como é que a gente vai abordar o frágil com depressão? Como é que a gente vai abordar o frágil, o idoso frágil com demência? Será que a gente vai, como é que a gente aborda o diabético frágil? Será que é da mesma forma que a gente tem uma limitação? Porque esses pacientes são pouco estudados, né? Eles não são tão colocados nos grandes ensaios clínicos internacionais, nos estudos. Eles são muitas vezes elegidos como critérios de exclusão, eles entram nos critérios de exclusão, são pouco, então a gente tem pouca literatura ainda nesse sentido, mas cada vez mais vem se ganhando destaque em discussões, por exemplo, como um congresso desse. Existe o idoso robusto, o que não tem fragilidade, que ele, independente da idade, ele pode ter ou não, ele pode ter 90 anos e ser robusto. E existe o idoso frágil, aquele que está entrando nessa cascata de perdas, perde velocidade da marcha, perde apetite, perde energia, perde peso, perde imunidade. Então ele vai perdendo a capacidade intrínseca, né? Muito comentada também lá, um novo conceito na geriatria. Então essa abordagem desse idoso, que eu sempre digo que é a expertise, onde a geriatria faz mais diferença é na abordagem desse idoso com muitas morbidades, ali com risco de declinar, de degringolar, já que ele vem perdendo. Então a gente tem que abortar esse processo, a gente tem que frear, colocar ele para fazer algum movimento e cada vez o congresso, assim, ele mostrou muito, tratou muito dessa questão do idoso parado, né? Uma cadeira, uma rede pode ser talvez o pior remédio para um idoso frágil, né? A gente tem que entender que ele, mesmo que minimamente, ele tem que se movimentar. Idoso parado é idoso que ou adoece ou vai adoecer. Ele tem que minimamente andar, ele tem que minimamente se levantar, se ele ainda puder, se ele conseguir andar, não pode, cada vez que ele fica parado, pior é. Então um dos pilares de abortar essa perda é colocando ele para se movimentar. O ideal com profissional supervisionado, educador físico, fisioterapeuta, mas ele tem que se movimentar. O outro pilar é o ajuste na dieta dele. A gente tem que entender que paciente frágil precisa de uma dose maior, ele precisa, assim, as reações que acontecem, a vitamina D, considerada praticamente um hormônio hoje, ela precisa estar em níveis maiores, tem que suplementar muitas vezes a vitamina D. Além do exercício, vitamina D, a gente tem que fazer uma, avaliar bem a dieta dele, como ele gasta menos energia, o frágil, ele tem menos apetite, então ele tende a comer menos. Então a gente tem que suplementar muitas vezes com uma quantidade maior de proteínas. Então às vezes a gente tem que usar suplemento industrializado, além da alimentação dele, mas a alimentação é o outro pilar muito importante. tem que dar uma checada na prescrição, ver se não tem nenhum medicamento que está atrapalhando ele andar, atrapalhando ele se movimentar, atrapalhando ele ficar acordado, atrapalhando ele comer. Tem que dar uma checada na prescrição dele para ver esse tipo de problema e tratar alguma coisa que possa estar influindo nisso. Vou dar um exemplo da deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Os idosos do sexo masculino que tem baixa produção do hormônio da testosterona. Se ele tem essa deficiência, a gente tem que repor. Foi visto isso lá que cada vez mais a gente está sendo mais liberal com essa reposição de testosterona nos idosos frágeis. Antigamente não se repunha tanto porque acreditava, não, melhora força, pode até melhorar a massa, mas não melhora desempenho. Hoje a gente já sabe que a melhora da força é o melhor parâmetro para um desfecho positivo nos pacientes sarcopênticos, nos pacientes com pouca massa muscular, nos pacientes com fragilidade. Então, tratar a causa base é importante também. Se ele tem um enfisema pulmonar, um DPOC, você otimizar essa terapêutica porque ele não possa cansar e se movimentar mais, também faz parte de você melhorar aquela condição de fragilidade. àquele idoso fraquinho, que as pessoas costumam dizer que tem muitas doenças. Você não pode deixar que essa ida, porque ele vai terminar numa cama, se concretize com a velocidade que ela quer. A gente tem que tentar frear esse processo e tentar reverter. Então, foi mais uma discussão que foi muito debatido lá. Foi a questão do idoso frágil, multimórbido, nessa ida sem volta à imobilidade. Doutor Beliz, agora, como motivar esse idoso, por exemplo, que prefere ficar deitado, não quer mais sair com a família, se sente cansado, mesmo não estando cansado, como motivar esse idoso? Pronto, Marcos. A motivação nem sempre é só você pedir, orientar e colocar. A primeira coisa é a família identificar aquele idoso. Ele não está mais andando, não está mais com vontade de, minimamente, nem se levantar. Meu pai quer passar a tarde deitado assistindo televisão e se deixar ele passar a tarde dormindo, ou amanhã dormindo. A minha mãe não quer nem se levantar mais da rede. Tem que ver o que está acontecendo, levar para a consulta, fazer uma avaliação. Então, muitas vezes pode ter só uma doença relacionada, mas na maioria das vezes é um contexto. É uma depressão associada a uma atrofia na musculatura, uma sarcopenia. É um paciente que tem uma insuficiência cardíaca e ele cansa muito fácil. Ele tem dor e ele não quer andar. Ele tem medo de cair, porque caiu recentemente e desenvolve um medo desproporcional a andar. Então, tem que se avaliar o contexto. Por que ele não está mais andando? Não, é porque ele está idoso, não quer mais e é melhor deixar ela ali para que ela não contraria. Não, também não é motivar nem obrigar. Avaliar. Ver se a gente consegue reverter o que está causando a motivação dela através de alguma intervenção médica ou alguma intervenção não medicamentosa. E aí sim, essa é a melhor motivação. Logicamente que você colocar ele em uma rotina, eu tenho sempre batido aqui nessa questão de manter uma rotina ativa. Ele se mexendo durante o dia, se movimentando, nem que seja só uma movimentação mínima. Mas você exercitando a mente, exercitando o físico, você vai estar mantendo o seu corpo funcionando. Vai estar mantendo o seu corpo no estágio de involução, de perdas em geral, em uma velocidade menor. Então, motivação maior é você abordar, tratar e tentar criar uma rotina mais ativa. Como é que você coloca o paciente idoso em uma rotina mais ativa? A gente está falando do idoso que se movimenta pouco, idoso que sem, como você falou, sem a motivação. Eu sempre oriento as pessoas, pegue um papel e faça ali. Oito horas, ele está onde? Nove, ele está onde? É para estar onde? Dez. Crie uma rotina de horários fixos, pré-estabelecidos. De nove horas é para ele estar fazendo o banho de sol. De sete horas é para estar na mesa tomando café. De oito é para estar, não, de sete horas é para estar na mesa tomando café e ouvindo o programa. De oito é para ir trocar de roupa. De dez é para ir para a atividade física dele. Ele tem uma rotina pré-estabelecida. Isso já faz com que ele, você saiba que em cada momento daqui ele vai estar fazendo alguma coisa. Porque senão o ser humano, ele naturalmente quer o conforto. Então, ele vai ficar sentado, vai ficar confortável ali e não vai se mexer. E aí, com o tempo, vai perdendo massa, vai perdendo equilíbrio, vai perdendo mobilidade, vai atrofiando também. O cérebro, a gente viu muito isso na pandemia, né? O isolamento social, ele tornou-se também, isolou o paciente, assim, física e mentalmente, né? Isolou dos afetos, ele precisa muito socializar para manter os afetos, precisa socializar para manter a mente ativa e precisa socializar para se movimentar, para fazer as atividades e não ficar só parado. A velocidade com que ele perde massa muscular, perde memória, a velocidade com que ele perde, assim, a capacidade de se, de ter felicidade, né? A capacidade de se emocionar. Ele aumenta a incidência de depressão, de ansiedade. Inclusive, foi também muito, foi também não, mas foi motivo de uma palestra de destaque lá, essas sequelas da Covid no idoso, como é que a gente encontrou nossos idosos, como é que a gente está lidando com nossos idosos nesse pós-Covid, os que sobreviveram, o que é que a gente pode fazer, os que foram internados, os que não foram, os que ficaram isolados, os que demenciaram, os que caíram, fraturaram, os que tiveram infecções e involuíram muito. Então, foi também muito debatido. Então, a motivação passa por isso, Marcos. Você criar uma rotina fixa, dele ter horários pré-estabelecidos, dele tratar o que tem de comorbidade que possa estar levando ele a esse estágio de não querer se levantar. Ninguém vai querer se levantar se você tem uma dor no joelho e toda vida que você se levanta, dói. Ninguém vai querer se levantar se você, quando levanta, fica tonto. Vai querer cada vez mais ficar sentado, vai querer mais ficar deitado. Ninguém vai querer se levantar se você não tem energia para se levantar, não tem por que se levantar o propósito também. Você tem que ter, o idoso tem que ter um propósito. Por que é que eu estou vivo? Eu estou vivo porque eu preciso dar estabilidade para a minha família. Às vezes, o idoso está ali, ainda mesmo com as limitações dele, porque ele é equilíbrio, o ponto de equilíbrio daquela família. O propósito dele pode ser esse. O propósito dele é acompanhar o neto, é acompanhar a vida dos bisnetos. Então, ter propósito, ter motivação é também um dos segredos de viver mais e ter sempre vontade de acordar e ter que fazer alguma coisa. E nem sempre a minha agenda é a agenda do idoso, né? E você acha que as pessoas têm dificuldade de entender isso, por exemplo? Esse é um gargalo, né? O tempo das pessoas hoje é diferente do tempo de algum tempo atrás. Hoje a gente está num mundo muito conectado. O idoso tem que dividir a atenção dele com o celular dos mais jovens. As pessoas hoje, quando terminam de trabalhar, muitas vezes, muita gente até no trabalho mesmo fica usando o celular, mas a gente tem que dividir o trabalho, aliás, a atenção do celular com outros papéis sociais que a gente tem em casa, né? Como pai, filho, neto. Então, o idoso tem que dividir porque boa parte deles não tem acesso à internet. Boa parte deles, isso foi até uma temática que a professora Túlia, que esteve aqui com a gente naquele dia, falou, fez uma aula lá, foi de inclusão digital dos idosos. Bom dia, Marcos Danda. Então, esse tempo que as famílias têm que ter para os idosos é um dos gargalos, né? Eles precisam muito dessa atenção, dessa conversa e as pessoas cada vez estão tendo menos tempo, seja pelo celular, seja por questões profissionais, seja pelo estresse, seja porque hoje você tem que, além de trabalhar, tem que fazer várias outras coisas, levar para casa mais algumas coisas. Então, as pessoas precisam se organizar nesse sentido e priorizar aquele idoso que está em casa, ou mesmo que não mora na sua casa, mas pelo menos visitá-lo. Essa desculpa, não, porque não tenho tempo, mas o tempo daquele idoso, a vida dele está nos últimos momentos, nos últimos anos e talvez daqui a um tempo você sinta falta. Tem que cuidar enquanto é vida. Então, no caso, a palavra de ordem sem respeito, respeitar até essa indisposição do idoso, por exemplo, de se movimentar, de se levantar, de acompanhar a gente em compromissos externos, tem que respeitar realmente? Respeitar, mas com essa mentalidade de não acomodá-lo, né? Respeitar o tempo dele, respeitar as limitações dele, mas isso não significa que você vai acomodar. Muitas vezes você tem que, assim, propor algumas coisas que ele não vai no começo se sentir confortável em fazer. Mas você tem que propor alguma coisa que ele se movimenta e respeitar, logicamente, as vontades, os desejos dele. Muito bem, são sete horas e quarenta e quatro minutos. Nosso amigo Keka, manda aqui fazer uma pergunta indiscreta, eu fico até um pouco constrangido de fazer essa pergunta aqui, né? O doutor Belizio, né? Mas ele pergunta se o doutor Belizio sabe explicar o que está vindo com o Flamengo. Pergunta chata isso. Uma transformação. Novos ares. No começo de temporada agora no segundo semestre. Já, já voltamos ao patamar de sempre. A gente tem que manter a humildade, pé no chão, aguentar as provocações. Vamos, vamos pra frente. É bom, né? Vamos pra frente. Não tem problema nenhum, né? É, vamos pra frente que as coisas estão prestes a melhorar. Se Deus quiser. Se Deus quiser, né? Você não sabe quando, né? Diferentemente de alguns times, o Flamengo nunca viveu as custas de mercenatos. De Parmalat, de Crefisa. Diferente de Don Texo, né? O John Texo, né? A miqueca botafoguense aí. É. Botafogo. Então agora, como é que... O Flamengo tem o Flamengo próprio. Próprio. A gente não precisa de... Se tirar esses patrocinadores... Tem um time ali que se tirar as épocas que patrocinaram esses mercenatos, esses times praticamente, assim, se compara a ABC, América, não é o caso do Flamengo. Que é que eu fico tão fã do John, né? Que agora tá fazendo curso de intensivo de inglês pra poder... Conversar com o John Texo. Conversar com o John. Parece que as coisas não tão andando tão bem como eles sonharam, sonharam não, né? Um abraço, Sr. Belizio. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. E... Próxima semana a gente pode contar mais alguma coisa das novidades. Sobre Alzheimer, que é sempre um tema que as pessoas sob depressão e assim por diante. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Sete horas quarenta e seis.